É meus caros internautas, não importa o quanto a gente critique, não importa o quanto a gente venha a público, não importa o quanto a galera faça movimentos nas redes sociais, parece que a Twitch Brasil tem algum tipo de tesão, algum fetiche em ir atrás de galera famosa e banir os caras por porra nenhuma. Não tem outra maneira de dizer isso, não tem outra maneira. Os caras devem estar, sei lá, querendo subir estatística, devem estar querendo subir hashtag, devem estar querendo aparecer mais na mídia, porque não é possível. Galera, quem fala que vocês vão lá é na central. E agora é ótimo passar pra vocês essa notícia que, novamente, a palavra proibida da Twitch retornou e agora atacou os rapazes do podcast Flow. Sim, senhoras e senhores, o Flow Podcast foi banido da Twitch. E o motivo é, claro, por falar o quê? Mongoloide. Serião, velho. Serião, nem num podcast agora pode mais isso. Fantástico, fantástico. Cara, eu fico impressionado que a galera vê isso e ainda se surpreende. Eu me surpreendo ainda também com isso, cara, porque, na moral, velho, toda hora um streamer é banido por essa palavra e a galera tá revoltadíssima. O Monark postou revoltado na internet, o Igor Tsk também fez pronunciamento sobre isso. A gente vai mostrar o que eles falaram e falar também sobre essa política totalmente mongoloide da Twitch. Essa é a palavra, basicamente. Porque, na moral, velho, é uma palavra e ainda se você tenta, lembra o caso do Yoda? Se você tenta burlar o sistema, falar Megazord, você é banido porque a Twitch tem algum preconceito com o Power Rangers. Eu fico pasmo, cara. Cada dia que passa a gente passa um tema bizarro aqui pra vocês, traz uma notícia. E a gente pensa que não pode piorar, mas fica cada vez pior. Olha, a gente vai passar todas as informações desse caso. Vamos deixar você entusiasmante de tudo que tá acontecendo. Mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E, galera, olha só. Foi o que? Uns dois dias atrás que a gente veio aqui e trouxe pra vocês um vídeo que a gente achava um absurdo recente aqui no Brasil, né? Que era o caso do streamer brasileiro que tinha sido banido por 30 dias. Por quê? Porque ele desmaiou. O cara tinha um problema, né? O cara tinha problema com síndrome do pânico. Desmaiou no meio da live. E aí, quando ele voltou do hospital, surpresinha. A ban de 30 dias da Twitch. Então, assim, a gente pensou... Mano, agora nem os brasileiros estão tendo perdão, né? Agora não tem mais como. A Twitch tá cagando e andando. É, mas o ban dele faz sentido lá. Porque depois que você volta do hospital, você tem que ficar em repouso, descansando. A Twitch tava ajudando ele, falando... Ó, agora a gente vai te deixar aí uma semaninha parado. Porque depois ele viu lá que foi uma semana. E você vai ficar descansando. A Twitch é boazinha, cara. Entendi, entendi. Você conhece o Pau Genial também, o Ed? Eu vou falar dele. Então, olha só. Teve essa notícia. Teve toda essa situação. E aí, depois, né, que a gente teve o quê? Teve um movimento nas redes sociais. Diversos streamers se juntaram. Pediram justiça por ele. E depois de algumas horas ele conseguiu, né, ser desbanido. Conseguiu se reverter. A gente pensou, porra, beleza, mano. Rolou essa situação. Eu acho que a Twitch brasileira vai abrir um pouco os olhos, né. Vai ficar um pouco mais ciente. Vai tentar maneirar um pouco. E, porra, uma coisa é eles fazendo essas políticas de merda. Fazendo essas políticas lixo que eles fazem. Essa moderação patética deles. E outra coisa é dar um banho justo num cara que não tem culpa dele ter tido um problema desse ao vivasso, né. E agora a gente se depara com o quê? Poucas horas atrás foi confirmado que o Flow Podcast. O podcast, né, que tá super em alta recentemente, nos últimos meses, do Monark e do Igor 3K. Foi oficialmente banido pelo uso da palavra M, né. A palavra proibida. A M-word. Lá nos Estados Unidos tem o M-word, que é o Nigga, né. Aqui a gente tem o Mongoloid. Não pode falar Mongoloid. Então, olha só. O Mongoloid já pegou Yoda, né. Já baniu Yoda duas vezes, né. A terceira também é música do Fantástico. Na segunda ele falou Megazord. Pegou o Hakim também. Se não me engano, teve outros streamers menores que também foram pegos. Enfim, falar Mongoloid tá dando ban adoidado, né. E todo mundo tá zoando porque é ridículo levar ban por falar Mongoloid. Como se fosse uma puta, uma coisa ofensiva, né. A gente já viu aí Gabi Catuso xingando o homem de lixo. Falando que o moleque era um merda. Falando que o moleque tinha que se matar. Mas isso tá de boas. Isso não precisa banir. Tá de boas. É Mongoloid que tem que dar ban. É muito perigoso. A palavra retardado também dá ban. Porque assim, às vezes você tá jogando e fala. Mano, na moral, velho. Esse cara é retardado. Porque tipo, é uma coisa comum de se falar. Dá ban também? Porque se banhe Mongoloid e não banhe retardado, tem alguma coisa errada na Twitch, hein. Tem alguma coisa errada aí. Tá tudo errado com a Twitch. Você tem que se perguntar o que não está errado com a Twitch. Plataforma de merda. Os caras cagaram assim nessa plataforma. Não é possível. Os caras cada vez mais pioram a moderação dessa desgraça. É agora sobrou até pro Flow, né. Algumas horas atrás, o próprio Flow Podcast postou no Twitter, né. Dando um retweet no perfil Streamer Bans. Que é um perfil do Twitter que mostra justamente canais de streamers grandes que foram banidos recentemente. E aí tá ali, ó. Parceiro da Twitch, Flow Podcast, foi banido. Logo depois disso, o próprio Monark foi nas redes sociais. Foi no seu próprio Twitter. E postou essa incrível mensagem aqui, super compreensiva, né. Adorei ela, inclusive. É. Fomos banidos da Twitch por falar a palavra Mongoloid. Quem tomou essa decisão é com certeza um Mongoloid. O Flow nunca vai mudar pra se adequar a uma política Mongol da Twitch. Ai. E aí ele continuou falando. Ele continuou... E aí ele soltou aqui maravilhoso, pelo menos aqui maravilhoso. Politicamente correto é um câncer na nossa sociedade. Eu acho que palavras mais sábias não poderiam ter sido ditas, velho. O politicamente correto tá acabando com a internet. Não só com a internet, mas como eu falei, com a sociedade. Porque hoje em dia tá uma desgraceira. Mas tá uma chatice. Sabe? Mas tá uma frescura que ninguém aguenta mais, velho. Ninguém aguenta mais. Exato, cara. Exato. Quando você for falar de uma pessoa negra, você tem que falar que é uma pessoa afrodescendente. Você não pode falar isso porque senão você tá sendo racista, etc. Então assim, é um negócio meio esquisito. Você não fala mongoloide pra ofender a pessoa. É um termo que as pessoas usam, cara. A pessoa fala às vezes, nossa, mano, que situação retardada. Mano, que negócio retardado. É uma gíria. É uma palavra normal já usada hoje em dia que não é feita pra ofender. E sinceramente, velho, por trás de uma fala tem sempre um sentido ali. Se a pessoa não tem intenção de ofender ninguém de retardado de fato, né? Chamar a pessoa mesmo de deficiente. Aí eu não vejo problema, velho. E aí os caras querem banir por qualquer coisa, entendeu? Esse é o problema. A galera chega, clipa, denuncia. Que nem aconteceu com o cara do desmaio, né? Você chega lá, você tem que pegar, analisar. E aí o cara vê. Ah, não. Falou aqui, eu já vou dar ban. Dane-se o contexto. Dane-se o que ele tava fazendo, né? O cara tava bêbado pra desmaiar? Não. Mas vai levar ban igual, né? Então é um negócio totalmente inaceitável. O suporte do Brasil, como vários streamers já falaram aí, tá simplesmente ridículo. Eles não dão apoio suficiente aqui pra galera. E sinceramente, o robozinho também tá cagado, né? O robozinho pega e faz cagada e o suporte também tá fazendo cagada. Suficiente, eu não tenho apoio nenhum. Os caras tão cagando e andando. Eu fico pasmo. Sério, eu fico pasmo. E honestamente, cara, é o que eu sempre digo. Você pode falar o que você quiser na internet. Você pode falar o que você quiser. Você pode fazer a piada que você quiser. Não importa. A questão é, qual que é o sentido do seu discurso? Você tá falando, tipo, ah, mano, você é retardado no sentido de, sei lá, ironia ou de raiva porque alguém fez uma cagada no jogo? Ou você está literalmente chamando o cara de retardado? De imbecil, de burro? De deficiente, entendeu? É tudo uma questão de como você passa a mensagem. Todas as vezes que a gente vê a palavra mongoloide em live streams, nunca é no sentido literal, né? Que a Twitch tá querendo passar com esses bans. Nunca é nesse sentido. Então, mano, na boa, não cola pra mim. Não cola. É a porra do politicamente correto que tá destruindo a internet. É uma chatice desgraçada. E honestamente, esses moderadores são os verdadeiros mongóis dessa situação por completo. Ele ainda também postou o Monark nas redes sociais falando que, lembrando que é possível acompanhar o Flow por qualquer plataforma no mercado. Seja na Twitch, YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast e através do nosso site, o flowpodcast.com.br. Se a gente for banido em alguma dessas, tem sempre as outras. Hashtag Flow Imortal. Isso daqui é bom só pra lembrar pra galera, né? Porque você mesmo, né, White? Você adora falar que a Twitch é a única plataforma, né? Não tem como. É a Twitch porque é o único lugar que dá pra streamar. E eu não discordo plenamente disso. Tem a porra do YouTube. Tem a porra do Mixer. Tem a porra da CubeTV. E tem a porra da puta que pariu. Por mim tem tanta opção de streaming que eu não sei porque que a galera põe a Twitch num patamar assim de Deus, entendeu? Não é porque é a mais popular que é a melhor. E honestamente, pra mim não é que nem o YouTube, que é um monopólio do caralho. Porque se você não postar no YouTube, você vai postar onde? Você vai postar na Costa TV, que ninguém assiste? Você vai postar lá no Vimeo, que ninguém assiste? Que tem que pagar, inclusive, pra postar no Vimeo? Você não vai. Agora, streaming, cara, até a porra do Facebook hoje em dia tem streaming. Então assim, a galera endeusar essa porra e falar que não tem mais opção, tá de brincadeira. Por mim, galera, é como o Monark falou. Tem N plataformas, tem N opções. E se continuar com esse frufruzinho, se continuar com essa desgraça desse politicamente correto que tá aí moderando, né, moderando com o cu, a galera da Twitch tá moderando com o cu pra fazer essas coisas, você já sabe o que fazer, mano. É só ir procurar outros canais ou procurar os seus criadores em outros locais. Porque opção é o que não falta hoje em dia. Essa é a grande verdade. Ah, eu não concordo muito porque... Ah, mas ele tá falando de podcast, né? Então ele pode botar no Spotify e tals. E questão de streaming, ele só faz na Twitch mesmo. E o YouTube, porque ele tem o canal, né? E a questão da Twitch ser a melhor plataforma que eu acho é questão de... Não de políticas, não de suporte, não de estrutura de comunidade. Mas sim de plataforma pra você fazer mesmo de recursos. Você vai pegar um mixer, você vai pegar essas outras plataformas, a Twitch é a melhor. Isso é inegável em questão de estrutura pra você fazer a live. Mas a política deles é ridícula mesmo, isso não dá pra negar e... Eles precisam mudar isso, tá ligado? E tem outra coisa, o público, né? Não adianta o criador chegar e falar, não, eu vou pro Facebook Game, vou pro Mixer, sendo que o público fica lá na Twitch do mesmo jeito, né? Então acaba que o criador fica um pouco refém também do público, né? Não tem isso. Bem, pra isso eu digo, é que nem político, né? Se o país tá uma merda porque vocês botaram esses imbecis aí em Brasília. É a mesma coisa aqui, se vocês estão aí na merda na Twitch, é porque vocês estão botando essa plataforma de merda. É só trocar, né? Acho que a solução é muito simples, mas se vocês não querem fazer isso, a gente não pode obrigar ninguém, né? Pelo menos a gente dá a nossa opinião e a gente fala o que pensa. Olha, não só o Monarca, mas o Igor3k também foi no Twitter recentemente e postou. Não é porque tomamos ban que acabou o amor. Fomos avisados no dia da primeira conversa que isso ia acontecer. Não se preocupem, o conteúdo continua no YouTube toda vez que formos banidos. Quando arrombados denunciam, isso acontece. Quando a política é ruim, precisa ser revista. E aí falou tudo, né? É uma política de merda, né? É uma moderação feita com o cu que a Twitch faz. É sempre assim, tem galera que é privilegiada, tem galera que pinta e borda, não acontece porra nenhuma. Tem galera que fala mongoloide ou megazord e é banheiro. Tem galera que olha torto e é banheiro por 30 dias. Então a gente tá assim, mano, zero sentido, zero igualdade, zero justiça. Por isso que essa plataforma pra mim é igual a lixo, tá ligado? Tenho zero respeito. E honestamente eu tô cansado, mano. Porque todo dia, toda semana é alguma treta, é alguma injustiça. E cada vez mais eu me irrito com essa desgraça, velho. Eu fico pasmo, não sei onde que vai parar. Não sei onde que vai parar essa porra. Mas machucar o gatinho pode, né? Machucar o gatinho tá de boa. Pode ficar pelado, pode mostrar pornô, pode machucar o gatinho. Pode mandar a galera se matar, tá de boas. Mas não fala mongoloide, senão vou ter que te banir, cara. Sinto muito. Olha, galera, mais um capítulo nesse livro gigantesco, nessa verdadeira enciclopédia da história da Twitch, dos seus bans retardados, dos seus bans mongoloides. Mas, olha, dito isso, eu pergunto pra vocês a sua mais singela opinião em relação a tudo isso. O que vocês me dizem sobre o ban do Flow? O que vocês me dizem sobre a política atual? O que vocês me dizem da moderação atual da Twitch? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.